Sejam todos muito bem-vindos ao segundo encontro da terceira temporada do Book Club Genan, que nessa temporada é Movie Club, estamos falando de cinema. Bom, hoje a gente está aqui se encontrando numa terça-feira, um dia atípico para o Book Club, mas em junho, o nosso encontro de junho já retorna às quartas-feiras no horário habitual, que é das 18 às 20. Em junho, o filme escolhido é o drama brasileiro Último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho, um filme de 2015, e teremos a participação do mestre e agora doutorando do Genan, Henrique Moura. O Henrique está por aí? Acho que está. Depois ele dá um oi para a gente. E, claro, depois a gente envia o e-mail para todo mundo com o livro do filme. E esperamos todos vocês no dia 15, 15 de junho, certo? André, estou por aqui. Desculpa. Estou por aqui. Não, imagina. Nós esperando todo mundo para a próxima edição também, que aí eu vou comentar o filme. Isso aí, estamos ansiosos. Já estamos ansiosos. E, bom, já que estou aqui dando os recados, a gente também, em junho, tem o lançamento do Pandemos, no dia 20. É uma segunda-feira, a partir das 19 horas, na livraria da Travessa, em Pinheiros. E a gente conta com a presença de todos vocês para a gente fazer uma festa muito linda, digna de Pandemos, desse projeto maravilhoso. E hoje, vamos nos concentrar aqui no hoje. O filme escolhido é Uma Simples Formalidade, do italiano Giuseppe Tornatore. Um filme de 1994. E quem sugeriu esse filme foi a professora Angela Zucchi, do Departamento de Letras Modernas da USP, professora de Língua e Cultura Italiana. Sua área principal de estudo é o Léxico, Léxico-Grafia, no Ensino e na Tradução. É amiga aqui do nosso Book Club, também autora do nosso Pandemos, Diário da Feste. E hoje a gente tem a sorte e o privilégio de tê-la conosco para facilitar essa conversa e iniciar a nossa discussão. Professora Angela, muito obrigada mais uma vez por essa belíssima sugestão e principalmente por estar aqui. Seja bem-vinda e o Book Club é todo seu. Muito obrigada, Andréia, Fabiana. Nossa, é super prazer aqui. E, bem, assim, hoje foi um dia bem cheio, né? Nós tivemos várias reuniões. Uma delas é uma das que eu fui... Quando, né, tive um pouquinho mais de contato ali com a Fabiana, que é a famosa reunião de CPG, que é da aposta da doação. Que agora já está livre, né? Mas, é... Gente, eu vou fazer um comentário sobre essa reunião da pós-graduação dos coordenadores de pós-graduação. Só um comentário, assim, pior do que a reunião da CPG, é só a reunião da congregação. Porque a reunião da CPG dura umas quatro, cinco horas, mas a da congregação, em geral, dura umas oito horas, mais ou menos. Então, é assim que funciona o negócio. Parabéns, Ângela, e obrigada por estar aqui. E, assim, viva ainda pra gente hoje. Hoje até que não foi tão difícil. Mas, assim, que eu queria dizer que foi bom, né? Porque a gente tem um contato maior com alguns professores. E professores com quem a gente se entende é uma coisa, assim, uma combinação muito boa. E ter sido convidada já em 2020, né? Pra participar aqui do Bull Club pela Fabiana. Assim, foi um deleite, né? Eu lembro que participei logo no finalzinho do ano. Acho que foi no último encontro. Daí, em 2021, eu participei bastante. E a literatura, o cinema, a música, tudo isso faz a gente respirar e ter coragem pra gente enfrentar essas disciplinas, essas reuniões, assim, bem complicadas, né? Então, acho que é necessário, né? É necessário pra vida, é necessário pra tudo. E aí, minha escolha, né? Recaiu ali sobre um diretor italiano. E, bem, eu sou de origem italiana, mas não sou italiana, né? Tenho pai e mãe de origem da Itália. E, né, segui minha carreira. Eu fiz letras e depois segui com o mestrado e postulado, postulado, tudo dentro da língua italiana. Então, eu não sou professora de literatura. Então, a literatura eu tive na graduação e tive, assim, professores maravilhosos. Fiz toda a literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura italiana e literatura hispânica e literatura hispano-americana, né? Então, eu li muito, já li muito, muito, muito. Mas optei por literatura linguística e por ensino de línguas. E, então, uma vez que a gente aprende tanta coisa na graduação, aquilo ali não é mais trabalho, assim, quer dizer, não é uma coisa de estudo ou de trabalho. É uma coisa que faz parte da gente. Então, eu digo que eu me fornei, assim, eu sou quem sou por ter vivido, né? Não ter estudado, mas ter vivido mesmo as letras e a cidade de São Paulo, né? Que naquela época ainda tinha bastante eventos também, assim, da cidade. A cidade, por incrível que pareça, a gente pode dizer que era menor, né? Assim, era um pouquinho menos movimentar, tinha menos trânsito, tinha menos tudo, né? Então, era possível trabalhar, estudar, e eu fiz, assim, uma vida bastante corrida, mas usufrui tudo que a Uso poderia oferecer. E aí, diante do cinema, né? Esse filme que eu tenho aqui, em VHS, que eu comprei, assim, há muito tempo, olha. Opa! Eu usava, assim, eu usava em aula de línguas, usava, né, um cassete e tal, em aula de línguas porque, depois eu vou explicar no finalzinho ainda o porquê, mas ali, a gente, né, vocês assistiram, tem o diálogo que é bastante rico. E eu assisti no cinema, né? Porque quando foi lançado, né, aqui no Brasil, acho que foi em 94, se não lembra, tá ali, 94. Mas depois eu vi, né, nessa versão digital, né, que a Andréa disponibilizou, né, aqui a todos, parabéns, né? A gente viu que é uma... Foi em 1993. E em 93 foi a primeira vez que eu fui treitada. E eu falei, nossa, então, assim, foi um monte de coincidências bacanas. Então, antes de começar aqui a falar, eu somente, eu queria saber de vocês, quem assistiu, quem não assistiu, o que vocês acharam. Eu acho que... Vamos abrindo o microfone, né? Eu assisti, Ângela. Gostei bastante, fiquei um tanto angustiada com aquela situação, né, que... De ele não sair daquele lugar, daquela delegacia, e não chegar a uma solução, aquela coisa que se arrasta, né? Então, eu tive uma angústia, assim, e gostei muito do filme. Que bom. Que bom. Eu também assisti pela primeira vez, e me deu essa sensação também de enclausuramento, né, porque não sai daqui. E, na verdade, o que mais chamava a minha atenção era a chuva. Essa... A questão da água, muita água sempre, muito derramamento, né? Até o vinho tem aquela tensão do vinho caindo. Então, essa questão da água me incomodou mais do que estarem ali fechados numa... Na casa. Eu ficava perguntando, qual o sentido dessa água? Por que chove tanto? Esse foi o meu grande questionamento pra esse filme. E depois, chegando ao final, assim, teve alguma resposta a respeito disso? Não posso ver a tua... Eu tô, na verdade, esperando esse book club. Eu fiquei esperando ansiosamente. Porque eu tenho aqui meus palpites, minhas hipóteses, mas eu quero muito, muito, muito ouvir, ouvir todos vocês. Eu... Um filme que, assim, a gente fica pensando, se não assistiu, será que a gente fala, que vai dar spoiler, né? Isso aqui, como que é? Então, aí, vocês têm que falar, tá? Depois a gente caminhar. Eu tive essa experiência... Bom, eu já participei aqui do encontro do Genan quando foi a discussão da pediatra, né? Com a Andréa Del Fuego. E depois disso, eu não consegui mais participar. E agora, quando eu vi que era uma simples formalidade, porque eu assisti a esse filme, gente, há quase 30 anos. E, assim, eu poder rever agora foi muito bacana. É um filme que não tem DVD, né? Eu sou uma colecionadora de DVD, mas ele nunca saiu em DVD no Brasil. Eu não sou muito de baixar filme, assim, mas é claro que... que... frente a raridades, a gente não tem muita escolha. E eu confesso que... para mim, ele foi tão bom quanto eu vi na época lá atrás. Eu acho que é genial essa construção, né? Desse lugar que fica meio que num limbo, né? É um lugar que fica, assim, numa linha... limítrofe, né? Eu não vou dar... Eu não vou dizer o que é que eu penso do lugar, mas... depois eu digo. Mas, assim, o mais bacana é isso. É como se... Eu me lembro de um filme agora do Fritz Lang, Retrato de uma Mulher. Esse filme, na verdade, é um sonho, né? Então, só no final é que a gente vai saber que tudo que a gente assistiu, o cara tinha tomado uns uísques, adormecido numa potrona, e aquilo ali, aquela história toda, nada mais era do que um sonho que ele teve, né? Aqui já é uma outra pegada, mas eu acho esse filme genial do José Tornatório, assim, bem diferente do Cinema Paradiso, que é um filme que eu amo também, mas, assim, para mim é um roteiro genial. Muito bom, Suiê. Você vai ter que falar até o final. Até anotei teu nome aqui para depois você comentar, mas é essa palavra mesmo. Também acho genial e a mesma sensação. Tendo assistido pela primeira vez e tendo assistido depois, você fala, gente, para mim seria um clássico, né? Mas a gente não encontra nem disponível e nem nas plataformas de streaming. Não tinha, nós procuramos de tudo, de todo lugar. E aí veio a dúvida, por que será? Por que será? O meu marido até levantou a hipótese de ter no filme o Roman Polanski, que ele foi proibido e tal, um monte de problema, não sei se isso teria alguma implicação, mas não sabemos. Aí seria uma outra investigação, já que a gente está no âmbito policial, assim, saber por quê, porque tantos outros filmes estão disponíveis, por que esse filme não está disponível em absolutamente nenhuma plataforma. então é uma questão. Quem mais? E é de uma atuação, de uma força dos dois atores principais ali, é uma coisa incrível, o que eles conseguem fazer no diálogo e no confronto contínuo, aquele crescimento do drama e admiração. Nossa, é fantástica a atuação deles. Fiquei muito impressionada, muito impressionada. Seria um outro motivo para ele estar disponível, para todo mundo ver, porque é de uma força muito grande, fantástico. Eu estava comentando com a Fabi, a gente, inclusive, ia dar o nome para esse book club de Quarteto Fantástico, porque conseguiram juntar quatro nomes nesse filme que são, assim, fora de série. Você pega o Depart de Polanski, o Tornatore, e com a música do Enrico Moricone, a coisa fica, assim, fantástica. E a capacidade que tem de juntar o argumento com a música é muito legal. Eu assisti o filme pela primeira vez, esse eu não tinha assistido. E é engraçado, porque eu não gosto muito de dizer assim, ah, o que o artista fez, o que ele, tal, o diretor, o que ele, porque eu não sei o que ele estava pensando. Na verdade, tudo que a gente tem é a minha interpretação daquilo que ele fez. E, talvez, eu vou dar um pouquinho de spoiler agora, em cima do que a Andréia falou, nesse negócio da água. porque se você pensar bem, juntar, pelo menos é o que eu falei, a minha interpretação, se você juntar esse negócio da água toda, caindo por todo lugar, e a falta de memória dele, isso lembra muito você passar pelo rio, pelo rio Lete, no rio do esquecimento, para entrar no reino de Hades. Então, eu acho que tem muito dessas coisas, e aí tem toda a discussão em cima do filme, todas as metáforas que ele coloca, etc., que eu achei muito interessante. E a forma como ele constrói o argumento. Porque você passa o filme inteiro sem saber o que é. Você só vai ter uma ideia disso no final. Mas ele já dá a dica desde o começo. Quando você começa a ver, você fala assim, pô, como é que eu não percebi isso? Pela própria apresentação, pela entrada do filme. Como é que eu não percebi? É muito bacana, muito genial. Até porque a paisagem da entrada é a mesma da saída. É exatamente o mesmo quadro. aquela árvore com aquele fundo na noite, aquela sombra da árvore, isso se repete, é o mesmo, quase que o mesmo quadro no começo e no fim. Eu fico curiosa de perguntar para vocês se vocês, então, assim, por exemplo, a Eliane falou que ficou aflita porque aquela coisa não se desenrolava. A Andrea ficou incomodada com a história da água. eu fico curiosa de querer saber de vocês se vocês não ficaram ansiosos para saber o mistério, para saber se ele era culpado ou inocente, porque tem uma coisa de se ele matou ou não matou, e quem ele matou. Para mim, eu ficava muito aflito porque ele me parecia muito culpado, sabe? as atitudes dele, assim, de querer fugir, de sair correndo e tal, e ele me parecia muito implicado, né? E aí, e também eu acho que isso é um efeito da própria construção, né? Porque eu estava comentando com o Eliane um pouquinho hoje também sobre o filme e o Eliane falou uma coisa interessante que eu acho que ele tem toda razão e que é assim, o Eliane disse a seguinte frase, esse filme tem tudo, e tem tudo mesmo, né? Porque, por exemplo, vocês estão falando de um, por exemplo, quem fala, ah, a gente fica aflito e quer sair daquela situação, está se referindo a uma coisa mais existencial, talvez, né? Ao conflito existencial dele, de querer se livrar daquele lugar e não conseguir ir, mas quando eu falo, bom, mas aí eu queria saber se ele era culpado ou inocente, eu já estou falando de uma outra coisa, eu já estou tentando, eu já estou falando de um filme de suspense, de um policial, né? De quem é culpado, quem é inocente e tal. E, ao mesmo tempo, assim, ele é muito teatral, né? É um filme muito teatral, porque o setting, ele é muito limitado, né? Então, o que você tem ali, não é um filme de ação, no sentido de que você tem vários cenários e ações se desenrolando, ele é um filme que ele está enclausurado nesse espaço, então você tem um setting praticamente teatral, né? Em que dois protagonistas se enfrentam, e você tem alguns coadjuvantes ali que entram em determinados momentos, tal, mas bastante poderia se passar num teatro, né? E aí eu até perguntei para o Hélio, eu falei assim, será que a gente não poderia ver ali um setting clínico, por exemplo? Será que uma consulta médica não é parecido também? E aí o Hélio falou assim, é, porque tem tudo ali, você tem a retórica, você tem a questão do convencimento, você tem a questão do poder se desenrolando, quer dizer, você vai vendo um monte de coisas ao mesmo tempo ali naquele embate, né? Entre dois personagens. E uma outra coisa que eu queria comentar, mas aí é um incômodo mesmo, o pessoal está falando do incômodo, um incomodado, se incomodado por conta do enclausuramento, o outro por conta da chuva, para mim o que incomodou mesmo, vou confessar a vocês, foi a dublagem. Gente do céu, como eu não aguentei, porque assim, é maravilhoso poder ouvir italiano e assim, um italiano muito claro, eu achei assim, não tive problema nenhum, eu vi sem legenda, não tive problema nenhum de compreensão, tudo bem que eu falo italiano, mas o meu italiano está um pouco rovinato, ele não está aquele italiano tinindo de bom, como já foi um dia, mas não tive problema, mas me incomodou, não sei se porque eu conheço o Polanski e o Depardieu, e eu gosto demais da voz do Depardieu, e a do Polanski também, e eu acho que a voz é um dos instrumentos do ator, então claro que o dublador também é um ator, mas não é o ator que está ali atuando, então existe, para mim parece que tinha um certo degrau, para quem assistiu aquele filme, outro filme com o Depardieu, o Sirhano, em que ele, é o filme em que ele fala francês, que é a língua dele, não está dublado, que tem um texto primoroso do Rostan, que é todo feito em versos, então assim, eu senti um pouco de falta da voz do Depardieu, principalmente da dele, do Polanski também, mas da dele principalmente. Bom, tem toda razão, e eu vou falar disso no finalzinho ainda, aí eu tinha aqui uma guia da música, e nossa, vocês acabam falando tudo, tem pouco para falar, porque às vezes falam, o Hélio falou do Quarteto Fantástico, realmente assim, quando tem música do Hélio Morricone, eu já vou, não precisa nem falar que eu já vou, não sei nem o que é o filme, mas tem a música dele, já entra. E no filme tinha uma música, lembra, logo no comecinho, que ele ficava fisquetando, assim, estava assobiando, e o Depardieu lá fica bravo, assim com isso, e depois, era a própria música que ele tinha. Então, essa música também tem todo o sentido dentro do filme. E aí, eu tinha encontrado aqui o link da letra e ficou no outro computador, nesse daqui eu não consegui. Então, eu não sei se, alguém mais gostaria de falar? Vem mais fácil falar quem não assistiu o filme, porque realmente, assim, é um spoiler, e a gente vai ter que dar o spoiler para falar. Ah, Ângela, mas não tem jeito, aqui não tem como, a gente tem que falar da spoiler. Eu acho que, pessoal, a única coisa, quem tem ansiedade é assim, é um, é tipo assim, é você fazer um teste para ver se o remédio está dando resultado. Por quê? Olha, o ansioso com esse filme, realmente, ele come os dedos, porque é uma coisa, assim, é muito, é maravilhoso, maravilhosa oportunidade, Fabiana, de falar com vocês sobre isso, mas olha, a ansiedade de saber o que está acontecendo, é uma ansiedade enorme, mas você não diz na escola também, porque é muito bem feito, né? Muito. Que legal, que legal, não, ótimo, adorei a ideia de fazer, usar assim, coloca esse filme nos primeiros 30 minutos para saber se o remédio está funcionando. Ângela, eu fiquei refletindo muito sobre a questão da memória no filme, até que ponto esquecer é uma dádiva, é uma maldição, e a relação, a ficção falando de si mesma, que ao mesmo tempo que fala do livro, dos livros que ele escreveu, aquele acontecimento ali também é ficcional, é um filme, essa coisa dos encaixes de realidades também, eu fiquei pensando. isso, exatamente, eu estava, vocês estão abordando tudo aquilo que eu tinha pensado em falar. Como que a gente faz, Andréa, eu posso colocar aqui uma, vocês têm que dar autorização de compartilhar? Te coloquei como host, então agora você deve conseguir, veja. Tá bom, aí a gente pode, eu posso colocar aqui a minha apresentação, mas depois você pode colocar em alguns minutos do filme? Claro, eu vou abrindo aqui, pode deixar. Tá, tá legal. Aí depois eu procuro o link da música de novo, só um minutinho. Então vamos, olha, é uma apresentação assim, não muito elaborada, porque realmente estamos num período difícil da, são editais, são reuniões, é seleção de processo seletivo e continuamos com a aula, a própria aula, na graduação e na pós-graduação, tudo junto misturado. Então assistir o filme e pensar nisso aqui para mim foi uma pausa, mas eu não consegui elaborar tudo como gostaria, mas acho que eu trouxe alguns pontos aqui que vai ser, já assim, vocês já lançaram e, e assim, bem, então o filme já parte do título que em italiano é uma pura formalidade e em português uma simples formalidade e que está relacionado com a própria, com a própria circunstância ali, né, da delegacia e em um certo momento o delegado, o comissário, que é o Roman Polanski, ele fala, né, só não se preocupe, só não precisa se preocupar, nada, isso daqui é só, só cantam na pura formalidade, que é o interrogatório, né, ele precisa saber o que ele estava fazendo ali sem documento, andando na rua e tudo mais. Então, a gente, como faz para andar com isso? Ah, o zoom, todo, um, um, a minha caretinha aqui, ah, ok, então, aí, eu tenho espaço físico, nessa ambientação que vocês já citaram, né, aquele único lugar que a Fabiana também falou que poderia ser um teatro e o legal de ser cinema é justamente aquelas enquadraturas, né, aquelas tomadas mais próximas que colocam o zoom ali no vinho, colocam o zoom no rato, colocam o zoom na ratoeira, então, no teatro a gente ia perder isso, né, mas é aquele espaço físico e aquela ambientação de angústia, né, assim, de angústia muito grande da coisa ali que a gente está fechado, não sabe, está enclausurado e não sabe como sair. E esses personagens, então, os personagens, logo de cara, são os próprios policiais, né, que chegam e encontram o Onof, né, que é o escritor correndo que está ali e eles pedem favorisca e só e documento, né, então, documentos, por favor, e ele se encontra sem documentos e é levado a esse lugar e depois começa a história. E toda a história a gente vai descobrindo quem são esses personagens, então, os personagens principais, né, são o próprio delegado, que é o Roman Polanski, já é preparado como o escritor e os personagens coadjuvantes ali, né, são os policiais e o rapaz, que eu não sei o nome técnico dele ali, mas seria como um escrivão, um escriturado, né, alguém que está ali datilografando o depoimento e ali a gente vê as figuras, assim, de pessoas gentis e de pessoas duras, né, entre quem está trabalhando na delegacia e o Roman Polanski no papel do delegado, no início ele é, ele é, assim, bastante natural, né, até que o próprio Depardieu ali, ele disse, né, como escritor que ele era o one-off. E, então, logo nas primeiras perguntas a gente acaba descobrindo um pouquinho desses personagens. E a trama toda se desenvolve através do interrogatório. Se a gente contasse isso para qualquer pessoa, tem um filme que é assim, dá para o espaço assim, mas esse filme deve ser um saco, né, imagina só num único lugar com dois, praticamente dois personagens só dentro desse interrogatório e não, né, de começo muito, a gente fica ali querendo saber o que está acontecendo. E quem sabe o que dentro dessa história? Então, a gente tem ali o comissário, né, o delegado, que é o Roman Polanski, o onofre, que é o Gerard Depardieu, que é o escritor, e temos nós, os espectadores, né, que nós estamos assistindo. O comissário, ele precisa saber o que que ele está fazendo, o interrogatório, ele tem já toda a, o, o, o roteiro, né, de, de interrogatório que deve ser feito aí. O onofre, o escritor, é aquele que, né, aparentemente perdeu a memória. E, só que ele sabe quem é ele, ele sabe que ele é o escritor, é um N só, que eu esqueci de me corrigir. E nós estamos assistindo. Então, o comissário, ele interroga, mas ele sabe decor essa biografia desse escritor, por um azar dele, né, ele sabe decor, e logo no comecinho ele fala um trecho, quando ele diz que ele é o onofre, ele fala um trecho desse, desse, de um dos seus livros, e o próprio escritor não reconhece. Então, aí ele, ele, né, fala, dá-se um documento, dá-se um documento numa chuva, fazer isso, fazer aquilo, mas falsa, né, falsidade biológica, isso é muito grave. E principalmente por um que ele admirava. Ali, então, o comissário, ele sabe, ele sabe alguma coisa, ele sabe bastante, né, dessa vida desse escritor, e está fazendo o interrogatório, então ele vai saber mais ainda. E do próprio Onofre, que ele está em conflito com a sua memória, ele lembra até um certo ponto, depois ele não lembra mais, né, as últimas horas, e ali que vai se desenrolando toda a história, né, então ele fala, vai respondendo, mas ele fica lá nervoso, às vezes ele não aceita, às vezes ele não aceita, e assim vai, vai correndo ali o interrogatório. E nós, o que que nós sabemos dessa história? Nós vemos os flashes da memória do escritor, então enquanto o comissário está fazendo o interrogatório, o escritor, ele tem as suas, seus flashes de memória, e nós vemos isso. Então a forma como é feita toda essa narrativa, nós não conhecemos nada, antes nós não sabemos quem são os personagens, e aos pouquinhos a gente vai descobrindo. E nós, como espectadores, podemos ver, né, aquilo que o escritor lembra, e vamos fazendo as nossas hipóteses, né, as nossas suposições, e a, a Fabiana estava dizendo no consultório, né, então ao ouvir, o médico ali ao ouvir o seu paciente, ele vai também criando suas suposições, e pelo conhecimento que o médico tem, assim como o delegado tem da própria situação, ele sabe que esse escritor, que sabe que o seu paciente pode estar se confundindo em algumas coisas, né, pela própria experiência que tem da profissão, pode estar ali. Então, voltando aqui no cinema, né, nós, espectadores, estamos vendo tudo isso, só que ao mesmo tempo nós estamos sendo enganados, né, porque nós não sabemos ainda, e tudo aquilo que a gente pode colocar como hipótese, pode não ser nada, né, a gente vai esperando, justamente desenrolando, ali a história. E quais são os elementos utilizados para reconstruir essa história? Então, nós temos aqueles flechas, né, das memórias do, do escritor, né, do Ornó, nós temos a própria escrita desses livros, né, todos os livros que são citados ali, então tem vários trechos que são citados, é bem bacana, e aqueles livros, aquilo que o escritor escreveu, revela alguma coisa dele, o delegado acredita que sim, né, então ele tem bastante admiração, e ele acredita conhecer o escritor através dos seus livros. E depois surgem também as fotografias, né, que eles, os outros policiais lá foram fazer a busca, né, na casa, lá no Casa Ebre, onde ele estava ficando, e ele traz, né, um saco de fotografia. É interessante a cena quando o delegado traz o saco, porque é um saco mesmo, né, um sacão grande. Em italiano, se diz, um saco di cosa, né, um saco di roba, um saco, em italiano, significa já um monte, muitas coisas. Então, na tradução, essa sutileza, assim, se perdeu, porque em português, um saco tem um outro sentido, né, e, então, pega aquele montão de fotografia e traz. E a fotografia para o Onofre, o que significava? Era aqueles momentos, né, que depois ele fala, eu queria registrar tudo, eu queria ter ali, né, em cada, cada, cada momento que eu estava vivendo, eu queria trazer aquela, eu queria registrar, queria trazer na memória tudo isso. então, a gente tem, como elementos, né, para reconstruir essa história, a própria memória, através dos flashes, a escrita, e essas fotografias. E a gente vai tentando, então, a Fabiana vai falar, quero saber se ele matou, ele matou alguém, né, é um, realmente ele está na, na, na categorização, classificação, na classificação, como filme de suspense, né, está dando como um trailer, né, assim, é um filme que é para, para deixar ali, como eu vou indo às unhas mesmo, né, e esses elementos, a gente vai tendo, vai tentando descobrir, o que que acontece. aí, o que sabemos dos personagens? Nesse minuto aqui, 51, 51, o comissário, que é o delegado, né, ele fala, eu falarei em italiano, de coisa que eu traduzo em português, não sou mais estado um grande polizioto, e forse não lhe diventerou mais, mas na minha, não particolare, grande carriera, eu faço um tempo, a me preocupar de tantos homicídios, muitos não têm sabido resolver, resolver, por outros, eu construímos soluções, que depois se são riveladas, de tudo erradas, e aqui, ele faz uma risada assim, que é incrível. Em alguns casos, a fortuna me ofereceu a oportunidade de invocar o ragionamento exato, e de encontrar alguma pequena chiave, que funcionasse em alguma pequena serratura. Poucasíme vezes, eu colpido o bersaglio, graças só à minha inteligência. Então, eu nunca fui um grande polizioto, talvez, ele nunca vai ser um grande policial. Mas, na sua nada especial, carreira, ele teve tempo, ele teve tempo de se ocupar, de trabalhar ali com os homicídios. E ele assume que muitos ele não soube resolver, mas, para outros, ele construiu soluções que depois se revelaram totalmente erradas, nessa hora, ele dá aquela rirradinha. Em alguns casos, a sorte me ofereceu a ocasião de abocanhar ali o raciocínio exato, e de encontrar uma pequena chave que funcionasse ali, dentro de uma pequena serratura, é o buraco da chave ali, dentro do nunca ser fechadura. Da fechadura, exatamente. Então, ele encontrou uma pequena chave que coube ali naquela fechadura. Pouquíssimas vezes, ele acertou exatamente o alvo graças à sua inteligência, somente à sua inteligência. Então, aqui, o que sabemos desse personagem, dessa fala, desse delegado, é o momento em que ele se coloca ali como pessoa, que até então ele era somente o delegado que ficava ali perguntando. Depois que a gente sabe o final do filme, a gente percebe essa frase aqui, ao fato em tempo adocupado, ele teve esse tempo, ele teve esse tempo na vida dele para fazer isso. Então, isso a gente entende depois que a gente viu o final. a gente volta e fala, ah, então, quando a gente assiste pela segunda, terceira vez, a gente vai descobrindo vários, vários, né? E o que o Hélio disse, a resposta já estava lá desde o início. Nesse momento, a gente pode pensar também, como vocês mesmos disseram, são interpretações que nós temos, nós não sabemos exatamente o que pensava todo o ator e o que pensava a outra pessoa que escreveu o roteiro com ele, né? Mas, podemos pensar nessa fala que o delegado tinha humildade, né? Às vezes, pouquíssimas vezes ele encontrou uma suposição. Enquanto, nós temos uma das falas ali do Onós, se os escritores soubessem em que boca vão chegar, vão chegar ali os seus escritos, eles se cortariam a mão. Isso, dessa fala, logo na sequência, porque o comissário, ele traz, né, algumas citações da própria, do próprio autor. E aí, ele ouve aquilo e fala, nossa, que horror, né? Não queria saber disso. Então, ele coloca. A gente pensa nesse personagem com arrogância, com desprezo, que vai totalmente contrário aquilo que alguns grandes escritores falam, né? Como o Portaça, né? Que diz que uma vez que ele escreveu, né? Aquilo afeta numa bolha, eu não lembro exatamente a citação dele, mas é como se fosse uma bolha de sabão. Vai embora. Você assopra, o seu ar que está ali dentro, mas depois você não tem nenhum controle sobre ela e ela vai embora. Então, os escritores, muitos escritores já falaram de que ele escreveu, mas depois a interpretação, aquilo que foi lá é do outro, né? É do leitor. E já tem outra parte que diz que o leitor, o escrito sem o leitor não é ainda um escrito, né? Precisa ter os dois, né? Então, precisa ter o leitor também para se configurar naquela escrita. e aqui nós temos depois uma reviravolta, né? Não sei se vocês lembram, eu estou pulando algumas partes assim, depois a gente pode voltar no próprio fim. Quando o Onof começa a rir, quando o o delegado, ele fala que toda a biografia dele fala, ah, você não, fazendo parte do interrogatório, ele pergunta sobre a arma e ele fala que ele nunca empunhou uma arma. Ele diz, não, você está mentindo porque o seu pai era militar, você mesmo já foi oficial, você já foi, né? E ele rir, ele começa a rir, 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 e tal. Vêm os três policiais da Ruta e se começam a bater, bater até saindo, e depois ele confessa que toda a sua biografia foi inventada por ele, foi escrita por ele, que ele nunca havia empunhado uma arma. e ele cresceu em um orfanato e foi um barbone quem lhe deu a vida de um escritor, quem lhe deu o nome de Onofre. Então, aí a gente pode pensar que nesse momento havia uma gratidão em relação a esse, acho que era Foddex, se não me engano, que ele falava daquele vagabundo, uma pessoa, um andarilho, alguém que via na rua. E que, depois ele confessa, que o que teve um super sucesso foi, na verdade, escrito por esse fordê. E ele pensava que ele tivesse colocado a dedicatória no livro. E o delegado fala, não, nunca conheceu esse nome, olha, ele veio lá e realmente não tinha colocado. Então, ali a gente pensa, será que foi ali um momento de tomada de consciência, né? Naquele momento ele começa a ver, eu estou ouvindo um barulhinho, mas eu não estou vendo. Então, ele, esse gratidão viria depois, né? Aí ele descobre, ele reconhece que ele não fez aquela dedicatória e por isso ele teria uma gratidão a isso. Então, naquele momento ele sai daquele autor escritor reconhecido com prêmios, né? Uma das fotografias tinha ele lá com prêmio e ele, no dia seguinte ele iria falar com o ministro da cultura. Então, ele estava todo cheio, cheio, cheio de si, né? E todo aquele lugar ia deixando ele cada vez menos, cada vez menos. E depois ele viu que ele não tinha feito isso quando ele descobriu, quando o delegado lá mostra, né? E ele fala, não, mas aquele eu sou, né? Eu escrevi, eu sou porque foi esse esse Barbone que me fez, né? Escritor. Vocês gostariam de falar alguma coisa até aqui? Algum comentário? Angela? Sim? Uma coisa em relação ao nome. Sim. Não sei se se é por acaso ou se é deliberado, mas esse on off, que é o on off. É verdade. É verdade. E que ele tem essa coisa de flash, tem hora que ele lembra, tem hora que ele não lembra. então tem hora que ele está on, tem hora que ele está off. Perfeita, perfeita observação, Hélio, perfeita. On e off. Tem um ensaio do Itaro Carvino, aquele livro que se chama Mundo Escrito, Mundo Não Escrito, em que ele fala de personagens e nomes. e ele discorre sobre autores, escritores, que escolhem os nomes dos personagens e aqueles que não escolhem o nome do personagem. E eu, quando eu estava na graduação, por isso que a gente falava, porque a graduação faz a forma, a gente, né? A Fabiana também deve ter tido aula com o professor João Luiz Lafetá e ele, nossa, muita sorte tido aula com ele e ele explicava, assim, o nome da, agora escapou o nome da obra, né? Mas era o Fabiano e a cachorra baleia. Vidas Secas. Vidas Secas. Do brasileiro Raul. Vidas Secas. Então, assim, da ironia de uma cachorra magra, quase, né? Morrendo ali, se chamava baleia, e Fabiano, que era o catador de favas. O nome Fabiano, Fábia, Fábio, Fabiano, Fabiana, Fabiola, todos eles se referem a Favo, então, que é de catadores de favo. E o professor Jorge Schwarz, de espanhol, também, um trabalho que eu tinha feito, ele falou, você pensou por que tem esse nome? Aí eu falei, não, então vai procurar e tal lugar. Aí eu fui lá, procurei, descobri. Aí, quando você descobre, o segundo dado do nome, abre assim uma janela e você consegue enxergar um monte de coisa. Aí, depois disso, a gente começa a ver nome em tudo, né? E aquela novela do... Vocês lembram que tinha aquele ator, o Solano, que tinha fazia o ator de Félix, que quem escreveu a novela é escritor também. É o... Não lembro o nome agora. novela das oito. Valcílio Carrasco, talvez? Exatamente, Valcílio Carrasco. Aquela novela recebeu muitas críticas, mas... Porque mudaram, né, o enredo no meio da novela e tal, mas eu adorei a questão dos nomes que ele escolheu. E Félix, né, que é feliz. Então, assim, Matheus Solano era um rapaz muito feliz, ele encontrava de todo jeito. A Pilar, né, que era a Suzana Vieira, era o centro ali que escolhia, que vinha, que tinha tudo. Aí tinha outros nomes, assim, quase todos tinham um significado. E aí eu falei, nossa, olha, que bacana, assim, né, tem dúvida. Até nas novelas a gente pode encontrar porque é um autor, um pensou ali, criou ele. Então, esse on-off é uma super acerta aqui do Ed, né, então, o nosso escritor tem esse nome. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão de nomes, que é muito interessante, né? Algum tempo atrás, eu, tá muito chato esse barulho aqui atrás de mim, pra vocês? O Ricardo tá ouvindo uma música super alta, se tiver muito alta eu dou um toque aqui. Ri, quer abaixar um pouquinho, filho? Obrigada. E, é, e, assim, é, uma vez eu tava assistindo uma, até comentei isso, uma entrevista que eu fiz essa semana, eu tenho feito muitas entrevistas e falo tanta coisa que às vezes eu até nem lembro mais onde eu falei, mas, é, foi uma entrevista pro podcast, né, pro Ciência Poética. Você tava comentando que alguns anos atrás eu fiz um curso com o professor José Ricardo Aires, é, um curso de extensão que ele dá na Faculdade de Medicina, de leitura de livros literários, né? E o José Ricardo é um leitor muito sensível e a gente tava lendo um livro que é o Galveias do José Luiz Peixoto, escritor português. E é um romance, né, do José Luiz Peixoto que tem uma, uma, um plot, assim, uma, um início, pelo menos, né, vamos dizer assim, um fato inaugurante muito parecido com os Malakias da Andrea Del Fuego, né? que é membro do Genan e tal, que é assim, acontece algo numa casa, numa, com uma família, né, e que, e que é algo catastrófico e é isso que inicia o romance. No caso dos Malakias da Andrea Del Fuego, é um raio que cai na casa daquela família e mata pai, mãe, e deixa os meninos órfãos, tal. No caso do Galveias, é uma coisa parecida é um algo que acontece numa aldeia lá portuguesa que destrói aquela aldeia, mas a qual, ao fato, ele não dá nome. Então, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que aconteceu um algo que foi destruidor e não dá um nome, a gente não sabe se foi um raios, se foi um meteoros, foi um... não sabe o que aconteceu, né? e a gente estava discutindo essa questão do nome nessa aula e aí eu estava pensando e dizendo naquele dia que quando a gente nomeia, quando a gente batiza, quando a gente dá um nome a alguma coisa, a gente constrói, fecha um sentido, né? Para aquele objeto, para aquele ser, para aquele livro, para aquele fato, qualquer coisa, né? Então, não dar um nome, não saber exatamente qual é o sentido daquilo para você, né? Até quando a gente, a Ângela é mãe também, até quando a gente dá nome para filho, a gente está conferindo uma narrativa para o filho, né? Então, por exemplo, meu filho se chama Ricardo, por quê? Ele se chama Ricardo, aí ele se chama Ricardo, porque eu conheci algumas pessoas chamadas Ricardo na vida, que eram pessoas ao mesmo tempo fortes e de grande coração. Então, vejam que eu já estou fechando um personagem ali, né? No nome. E ao mesmo tempo, por conta do Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra e tal. Então, tem uma narrativa ali, quando você fecha, você fecha uma história, né? Quando você dá um nome. e então é muito interessante porque há algum tempo atrás, e é isso que eu queria comentar, que a Angela estava falando e estava me lembrando, há um ano passado ou retrasado, uma aluna de pós-graduação lá da da nossa faculdade, o Prof. Letras, ela é do profissionalizante de letras, que era orientada pela Maria Zilda, fez um trabalho de recolha na escola, de recolha de narrativas dos adolescentes, com os quais ela trabalhava, era um trabalho de valorização da narrativa como reconstrução da identidade, que é exatamente o que a gente tem no filme, né? E é tão interessante porque esse on-off também, Hélio, ele é uma identidade não fechada, porque se ele é on-off ao mesmo tempo, ele é e não é ao mesmo tempo, né? Então, e aí essa menina fez uma coisa incrível na dissertação dela, porque toda vez que você faz dissertação a respeito de narrativas verídicas, de gente que existe na realidade, você tem que preservar a identidade da pessoa. Em geral, a gente põe inicial, né? A gente põe um papel, essa menina fez uma coisa que eu nunca vi, que eu achei genial. Ela nomeou os meninos, os autores, as narrativas, os adolescentes, com nomes da literatura. então, um era Narciso, o outro era Antígona, porque ela foi identificando as narrativas com narrativas míticas, em geral, que envolviam esses personagens, né? Então, essa história do nome, é isso, você desenha todo um traço, né? não só de caráter, mas também você desenha meio que um começo, meio fim, né? Para aquilo, é uma coisa muito interessante, né? É bem bacana isso. É, o Marco está comentando, mas era isso que eu queria contar para você. Não, muito legal, muito legal, Fabiana. Aqui, Marco, né? O espaço físico, a caracterização dos personagens, a despego da trama se desenvolver no interrogatório, que são propícios para o encaixe das cenas, que assemelham-se a festas de teatro e por pouco saíram das paredes deste interrogatório. Isso, exatamente, exatamente. Não, é, num desses, eu tinha, quando eu me propus a fazer essa apresentação, né? Eu tinha lido em alguns sites italianos sobre o filme e tal, e tinha justamente esse comentário, de on-off. E foi muito bom o Hélio ter trazido, porque eu já tinha esquecido. E, esse nome que parece russo, né? Ele não tem nada, não existe. Se a gente faz a busca, a gente só vai encontrar o on-off relativo a esse filme. então foi uma super sacada do diretor, né? De quem escreveu todo o roteiro, também, tudo, porque é, tem ali, né? Um momento sim, um momento não. Existe e não existe, né? On e off. Deixa eu ver, agora se eu consigo passar. Já estou quase acabando pela minha apresentação. e, já, é a última, deixa eu, só um último. Não, bota tudo. A Sofia está com a mão levantada. Ah, por favor. Sim, Sofia. Eu fiquei atenta a essa questão do nome, não tanto o on-off, eu não tinha, né? Eu não tinha me atento, mas, é, que o comissário pergunta várias vezes pra ele, né? O nome, ele não fala o nome, não fala. E aí, num momento, eu falei, gente, será que ele começou a esquecer o próprio nome, né? E vai dando aquela angústia de, gente, ele não sabe o nome dele. Aí, depois me veio a desconfiança de que talvez ele não soubesse qual nome ele deveria usar, né? O nome famoso, ou o nome dele. E isso, essa reflexão, assim, pensando nisso, eu lembrei de uma pacientinha que eu atendi, uma adolescente, que tava com uma suspeita de esquizofrenia, e ela tava, ela disse uma frase mais ou menos assim, eu tenho muito medo de ter essa doença, porque será que eu vou esquecer meu nome? Eu vou esquecer quem eu sou? E aí, você ter um nome também te diz quem você é, né? Também diz de você, né? E aí, se você esquece seu nome, quem é você? E aí, eu acho que o filme me fez pensar tanto nisso, né? Quem é você, afinal, né? Qual é a sua liberdade, né? Eu até lembrei uma outra reflexão, foi que me lembrou, o sétimo filme me lembrou um filme brasileiro, que eu não lembro o nome agora, mas que o Dan Stuball recita o monólogo do Sigismundo, né? E ele fala pra que liberdade, né? Ou que liberdade é essa? Se eu, tendo muito mais sabedoria, sou mais preso que um peixe, porque eu não sei nadar, né? Ele vai... E aí, a memória, com essa ideia da identidade, como uma liberdade, né? Então, você saber quem você é e você ter sua memória, pode ser uma prisão, mas pode ser a sua liberdade, né? Eu fiquei pensando nisso. Agora, assim, essa percepção, né? Então, de uma adolescente, né? De já ter isso, de não saber. Eu sou, agora, graças a Deus, eu não tenho mais essas crises, né? Mas eu, até adulta, assim, eu fui sonâmbula. Então, ser sonâmbula é uma sensação horrível, porque você faz coisas que depois você não sabe o que você fez, né? Então, assim, quando, acho que essa identificação com esse filme também foi grande, assim, vários aspectos ali, não, não, identificação, mas naquele momento, não saber, né? O que foi, o que aconteceu, o que fez, eu já passei por isso, por ser sonâmbula, né? Então, é a consciência, né? Então, a expressão da memória, da consciência, e a gente tem a língua, né? Depois eu quero falar um pouco da língua, mas aquilo que a gente traz ali, é, dessa representação de tudo aquilo que a gente pensa, né? E o, o, o ator, o ator, o personagem, ele é um escritor, ele trabalha com isso. Hélio. Não, é que, esse negócio do nome também, acabei de lembrar, a hora que o delegado pergunta seu nome, ele fala, Onof, ele fala, prazer, eu sou Leonardo da Vinci, né? Quer dizer, é o, é o, aquela coisa do, é, eu sou o criador, tá? Bom, essa coisa do, do criador, depois, me veio bem depois, no fim do filme, mas engraçado ele ter escolhido o Leonardo da Vinci como artista, né? O grande artista pra se apresentar. Então, essa questão da, da identidade, é, tem, eu acho que tem muito disso, de identidade no filme, né? Ele, ele é pego sem os documentos, ou seja, ele não tem identidade, né? Quando você pergunta pra ele quem é e ele fala quem é, o outro não acredita, ou seja, ele continua sem identidade, A hora que ele estabelece a identidade dele, o relacionamento muda, tá certo? Ele passa daquele nível de submisso pra um nível totalmente ao contrário, que eu tava falando pra Fabiana, quando ela falou da, do consulta médica, e eu disse, tem, tem exatamente isso, porque tem essa coisa do poder, né? do médico sobre o paciente, mas também tem a inversão de valores. É quando o paciente se sobrepõe ao médico, né? Que isso a gente colocou no, no, no artigo sobre o humor, que com o humor, o paciente subverte essa posição, tá certo? e ele se coloca acima do médico. E eu acho que tem isso aí no filme, né? Essa, essa inversão de, de posição, uma hora ele tá embaixo, outra hora ele tá em cima. Então, eu acho que tem muita coisa relacionada com o humor. quando ele começa a rir, né? Quando ele começa a rir, quando ele pensa, eu te amo a rir. Exatamente. Você pensa na vida, só que você não sabe, porque eu fui eu que criei aquela biografia, né? E tem uma coisa que ele fala, que o comissário começa a chamá-lo de maestro, né? E todo mundo começa a chamá-lo de maestro, né? Ah, maestro, 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 maestro. Então, é isso, né? Aquele que era um vagabundo, que ninguém sabia quem era, que tinha caído ali, de repente, quando se coloca na posição do escritor, que é um escritor famoso, que ganhou o prêmio, inverte, né? A questão. Mas é interessante, porque é uma inversão que não se mantém também, né? Porque vai nessa coisa do vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Exatamente. Eu coloquei ali como uma reviravolta, só que se a gente fosse ver, teria vários pontos de reviravolta, que muda, né? E do ponto de vista linguístico, tem a questão do uso de uma linguagem mais formal e mais informal, mais gentil e menos gentil. Então, ele brinca com tudo isso o tempo todo, que vai levando. Ali, acho que é Marco, né? MC aqui, que escreveu também, purificar ou misturar-se? Arrogância, desprezo, empurrariam a massa de ar, motivando-se a purificar em pura formalidade, ou antes misturariam-se em todas, em todas de perguntas sobre perguntas, ocultando uma resposta direta nesse inquérito informal numa sala de repartição pública. Então, o Marco tocou aqui, né? Dessa, com uma massa de ar de purificação. Então, a água ali traz também, né? Essa ideia, né? Dali, porque é uma transformação. Em alguns momentos-chave, a água cai mais, né? Pinga mais ali, pinga na frente deles, e a câmara vai diretamente para a água. Então, dá uma sensação, eu vou falar, não vou falar, acho que até agora a gente conseguiu falar um monte de coisa sem dar spoiler. Quem não assistiu ainda o filme, pode, pode, pode ver. Mas é de uma transformação, vamos dizer assim, né? Ele vai se transformando naquele lugar, e a gente vai tendo mais informações. Aí, eu não sei se a gente já colocou, pode colocar, o meu último slide é mais da circunstância, de algumas escolhas e de algumas circunstâncias ali daquele ano. Se a Andréia quiser colocar, Andréia sabe que eu acho que seria interessante, só para dar um gostinho aqui. E, ele cita na questão da memória, né? Eu acho que está em uma hora, onze minutos e vinte e três segundos. Uma hora, onze minutos e vinte e três. depois o nome dele verdadeiro não era, né? Não era o nó, era relativo ao ano de nascimento, não me engano, né? Que era o mês, né? O febrá. Tá bom. Você quer que eu passe agora? Você quer para compartilhar? Eu paro de compartilhar, depois eu volto só para a última. Eu anotei vários, vários pontos aqui que seria interessante, mas a gente, assim, melhora a discussão, porque a gente pode dentro da hora. É que eu preciso primeiro é abrir uma nova guia. Ok, agora eu consigo. Ah, e interessante também quando ele fala de concílio de tachiri, né? De tachiri. E aí, depois, ele fica repetindo, né? Assim, eu vou seguir o seu conselho para ficar quieto. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim? E o som, por favor. E aí, o que eu pensei, nossa, quando eu queria se lembrar, por que matemática, né? Por que lembrar dessa regra, né? E a questão dessas regras paralelas, né? que se encontram não, seria num infinito, não, num ponto, num ponto, né? Impróprio. Fica ali a gente pensando no on, no off também, naquilo que é, que existe, que não existe, né? E essa relação do escritor que lembra de um professor da matemática, né? Aqui, na Itália, eu não sinto tanto, mas aqui no Brasil é muito forte essa relação entre pessoas de letras que não são de números, né? Então, eu achei muito bonito, achei muito bonito, assim, né? E ele trazendo essa, essa lembrança e depois cada uma, né? Ele vai falando das fotografias. E a cena, né? Dali, ele é o próprio, a música é cantada pelo próprio Depardieu, Fabiana, né? Isso eu ia dizer, eu sei, vocês vejam que a diferença é brutal. É outra voz, né? É outra voz. É. Uma inflexão, né? É um grande ator, né? Saudades, né? Por que ele não aparece mais? E ali, a filmagem, né? A gente tá ali naquela sala que depois sai e entra naquele espaço que tá como se fosse, é um, só são dois momentos que saem da sala, né? Nesse e quando ele vai ali pela janela, ele tenta pular a janela, tal, e acho que o outro é quando ele dorme. Então, praticamente, tem quatro, quatro lugares, só, em toda essa casa, até chegar no final, né? Eu fiquei pensando agora, olhando essa cena de novo, que esse ponto impróprio é esse ponto mesmo, é esse lugar, né? Esse lugar onde eles estão é um ponto, é um lugar de encontro de coisas que nunca se encontram. é um ponto impróprio, né? É uma metáfora bonita pra esse, esse abismo, né? Porque ali é muito louco esse espaço também, a construção daquele espaço, fisicamente falando, né? Que é aquela construção decadente, né? Rovinata, aquela coisa, né? Meio arruinada e que é na beira de um abismo, né? É na beira de um abismo, é assim como se fosse um ponto perdido, né? É um ponto impróprio mesmo, né? E o próprio, assim, dentro do filme, ainda sem dar o spoiler, né? Justamente onde ele se encontra, onde ele está, é a imprópria, a improbabilidade, né? Tudo ali. Principalmente quando ele sai e tem o outro jovem lá que está no lugar. Que está chegando. exatamente da mesma forma que ele, com o mesmo cobertor e o cara vai lá e serve a mesma tigela de leite. Exatamente. E, assim, a questão de ser igual, assim, no fim, estamos todos. Ele também passou por isso. Então, todos passaram por aqui e a nossa me fica até arrepiada aqui, só de lembrar. aí, o que eu gostaria de ver, já estamos no horário, né? Aí eu vou compartilhar de novo a última. Ah, me passa aqui, Andréia. O último slide é só para uma parte mais. Depois eu falo o que é que aconteceu com 10 pás de, tá? Ah, obrigada. Aí, onde que eu estou agora? Aqui. Ah, e só um minuto que eu não estou muito acostumada com o Zoom. Aí eu tenho que deixar já como apresentação, né? Isso aí, eu venho aqui, como apresentação. Então, algumas escolhas, né, para fazer esse fim. Pensando nessa data que foi... E aí, vai para frente? Não vai para frente. Eu vou compartilhar esses aqui mesmo. não sei por que a outra não está indo para frente. Então, vocês estão vendo aqui na tela de edição, né? Estamos sim, agora está compartilhando. Não está em modo apresentação. É, então, mas é que o modo apresentação que eu estava naquela hora, ele não estava... Agora foi. Agora foi. Pois, aquela hora ele não estava indo. Então, a situação da política em 1993. Então, na Itália, naquele ano de 1993, foi quando eu fui, pela primeira vez, a terminada graduação, eu fui, fiquei seis meses fazendo curso, fazendo outras coisas. Tinha acabado, fazia pouco tempo que tinha acabado, na operazione manipulite. E aí, houve várias consequências daquilo. então, acho que tinha... Eu ia falar uma coisa, mas agora não vou falar, justamente, para mudar a escolha, mas, assim, descobertas, tantas palcatruas, tantas coisas, assim, houve bastante mudanças na vida de muitos políticos, né? De muitas coisas ali que estavam dentro daquele ano de 93, que foi quando saiu ali o filme. Então, era só uma curiosidade daqui. e, justamente, grandes atores de língua não italiana, né? Então, eles... O Polanski é polonês, né? E o Departier é francês, e eles falavam, se vocês olharem, né, na leitura labial ali, eles falavam em italiano, mas não era a voz dele, era a dublagem mesmo. E por que será dessa escolha? Então, uma coisa que... Aquilo ficou incomodado para a Fabiana, né? Com toda razão, porque a gente não está ouvindo a voz dos grandes atores. Por outro lado, por outro lado, o diretor conseguiu que eles seguissem aquilo, porque os dubladores, eles leem, né? Eles interpretam, mas eles leem. Ele conseguiu que o texto fosse completamente aquele texto escrito. que quando na fala, assim, os atores na fala natural adial interpretada, eles colocam um pouquinho da fala deles, né? E eles acabam colocando em italiano, assim, soa muito artificial essa fala dos personagens, porque não tem aquilo que o italiano é porco, porque é um pouco sujo, porque é cheio tem um monte de palavrinhas, assim, que faz parte da língua falada e que quase não tem nesse filme. Quando tem, assim, é muito pouquinho. E é só assim ali junto com a entonação. É praticamente lixo, assim, é o, é o, aquele copione, é o, o roteiro mesmo, é feito, é lido completamente. E a grande atuação que é maravilhosa, porque eles são, assim, monstros, né, sagrados lá do cinema, então eles têm uma atuação total, né, do rosto, do gesto, de tudo ali que é captada pela câmera. E a fala, aquilo que vem da fala, é escrito, totalmente escrito. Tem até uma, uma expressão em italiano que é parla com um libro estampato. Então, não tem nada de regionalismo, não tem, não pode ser falado nada de regionalismo, eu não fiz uma análise tão completa, né, mas assim, assistindo de uma vez, a gente não sente regionalismo, a gente sente, assim, aquele texto perfeito, como se fosse um livro, como se fosse um livro mesmo, ali recitado, falado, né, e o que... Por isso que eu acho que foi tão fácil para eu entender. Sim, sim, você pega, agora tem bastante série italiana na Netflix, e tem algumas, tem uma, faz pouco tempo, que eu assisti, que é a geração 56K, em português, está como generação, desculpa, generação 56K, capa, né, que é referente à internet, do início, e geração 30 e poucos anos, em português. E eles falam, como se passa, né, numa ilha, perto de Nápoles, depois Nápoles, então, é, assim, é bem difícil de entender, tem que prestar muita atenção, alguns personagens, depois o vídeo fechado. E os formuladores, eles têm aula de dicção, então, é, assim, perfeito. Sim, e outra coisa que eu acho que não tem é a musicalidade. Ah, sim. Verde, né? Eu, por exemplo, os meus vizinhos de cima aqui são italianos de Polônia. Então, é, assim, a minha casa tem paredes muito finas e eles são bem barulhentos, diga-se de passagem, muito barulhentos. Ontem, às duas horas da manhã, era um tal de move, move pra cá, move, move pra cá, move pra cá, é muito barulhento. E os italianos têm uma coisa meio subanço, né, barulhenta, assim, né, mas é interessante, assim, eu não escuto o que eles falam, mas eu escuto a música, é uma coisa que vai, um sobe e desce, assim, que a gente não vê na fala dos personagens do filme, né, é uma coisa mais monocórdica, assim, né, não sei se você, se eu tô falando uma besteira, mas é assim que eu sinto, pelo menos. É verdade, é verdade. Então, assim, é uma fala de teatro, não teatro natural, né, assim, desse de dicção mesmo, né, aquela coisa de fazer tudo direitinho. Aí vai a pergunta, será que até isso não é intencional? Sim, eu pensei nisso, eu pensei que foi, eu pensei por quê, né, dizer que não tem grandes atores italianos, também teriam grandes atores italianos, né? Não, mas eu digo assim, essa, esse tom monocórdico, essa coisa de não sair do lugar ou de não personalizar a fala, será que isso também não é intencional? Sim, sim, até, na verdade, acho que tira a gente do lugar, né, tira a gente de um lugar com o qual você tá acostumado, acho que a lei, essa estrutura, essa estrutura da fala, talvez coloque a gente também nesse lugar de estranhamento, né? Eu fiquei, durante o filme, muito, falei, mas que estranho esse lugar, mas que coisa esquisita, aquela cena em que ele foge, né, aí ele, mas o que é esse lugar, né, o que que eles estão fazendo, como que ele consegue ficar pendurado num cano e ninguém percebe que ele tá ali do lado pendurado num cano, né, ali foi o primeiro, pra mim, né, o primeiro sinal de que era outro lugar, né, que tava alguma coisa fora da ordem mesmo. Muito interessante vocês, a sua discussão, porque ela faz a gente pensar mesmo na, em rever o filme, com esse olhar mais carinhoso pras construções aí, eu acho bem bacana. Sim. Olha, eu tô compartilhando agora a letra, né, pra vocês verem que a letra é do Peine Morricone. Essa música é linda, né? Essa letra é bonita. E aí, é, né, recordare, recordare, como morir. Então, assim, lembrar, né, recordare, como morrer um pouco. Eu fiquei pensando de poesia, se eu falei, quanta verdade, né, porque parece que a gente, é reviver o passado, você deixa de viver o presente. A hora que a gente tá naquele momento passado, você não tá no presente. É como morrer um pouquinho, né, e agora você sabe, porque tudo, tudo, tudo volta, né, tudo volta, ainda que você não queira, né, alimentar, escordar, esquecer, né, esquecer como é mais difícil, né, e agora que você sai, é muito mais difícil, né, se quer recomeçar. Então, a Fabiana falou do monocórdio, né, então, essas palavras, recordar, recordar, ou escordar, que é o contrário, ou monocórdio, todas elas têm a palavra coração dentro. O cor, o cor, o cor, o monocórdio, né, então, lembrar aquilo que tá no coração, é aquilo que você sentiu, né, ali vem com a emoção. E, então, eu deixo aqui o meu muito obrigada, vou colocar a minha apresentação final aqui, que foi, agora não vai virar, aqui, às vezes, funciona, funciona, graças, thanks, pela Fabiana, que tá lá nos estates. Ai, eu queria fazer, obrigada, eu queria fazer um comentário sobre essa coisa também, do final, dessa coisa do, eu acho que, engraçado, né, não tinha pensado nisso, não, mas tem a ver com aquele homem que vem, né, que substitui, quando você fala do monocórdio, que tudo é, que a Davina fala, não diferenciar, né, é, é alguém que fala outras línguas, mas falando uma língua, uma língua padrão, assim, né, que não tem, então, não diferencia nacionalidades, né, é bem interessante, porque, é, dá um, sai de um, então, aí que tá, volta naquela história de que o filme tem tudo, né, porque passa a ser uma, começa como uma, uma, eu sou meio fissurada nessa coisa de gênero, eu gosto, mas é isso, né, começa como um filme, vamos dizer assim, uma história de um, uma história pessoal, né, uma coisa mais existencial, um drama existencial, talvez, que a gente possa dizer desse personagem, que tá ali numa situação visivelmente difícil, e tal, né, perdido, na chuva, tal, passa por essa coisa do policial e do mistério, né, de quem, quem matou, quem não matou, quem morreu, quem não morreu, quem tem, cara não, e aquela coisa dos tiros, né, que, que pontuam narrativa, aquele, aquele zoom no cano, do revólver, né, o tiro atirando, né, e, 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 é, e acaba, é uma outra narrativa, né, cai para uma coisa mais mítica, talvez, a gente pudesse dizer, que é justamente isso, né, é uma história que cabe para todos, né, que o mito é isso, né, é uma história que conta a história de todos, né, de uma, de todos nós, não a história de um indivíduo, né, mas de, de algo que, que é comum a todos nós, né, então, é interessante essa construção também, né, enfim. Você vê todos os, os títulos, os títulos dos livros, né, ele fala, e Gradini, não, não sou de Gradini, eu sou de Escalini, mas é sempre a ideia da, da, da subida, né, assim, dos degraus, e, e o livro que ele acabou escrevendo, fez mais sucesso, chama, o Palácio dele é nove frontiere, né, que ele conta por que que foi feito, por que são nove, né, então, ele tem essa relação, e o número nove, que é um número cabalístico, né, dividido por três, que é outro número importante, né, em toda a literatura ali, tem o número três, então, assim, a gente vai pontuando, a gente vai encontrando, vai encontrando coisas, né, no fio, e o diretor, né, o diretor de cinema, tem toda essa criação, tal, ele cria a história, e ele se faz Deus, ali também, né, porque ele cria tudo, né, e eu tô vendo um gatinho ali passando, olha lá, da Eliane Caputo, ô, Ângela, é o Oscar, tem uma, se nós estamos falando de cinema, é o Oscar, é o Oscar, é o Oscar, é o Oscar, é portuguesado, que bonitinho, que graça, que graça, eu queria falar, só chamar atenção também, para a coisa da fotografia, porque o uso da imagem parada no cinema, também é uma coisa para a gente prestar atenção, né, é aquela, tempo, às vezes, tomadas longas na foto, às vezes fora de foco, né, e como é bonito aquilo também, né, e como a ideia da fotografia como disparador, né, de sensações aí, de emoções, e das histórias, claro, né, porque de vez em quando ele passava, né, meio distraído, né, pelas fotos, de repente ele pega aquela, para, né, e nos convida a fazer uma, uma impulsão ali, por aquele, por aquela pessoa, por aquela história, eu achei super bonito esse pedaço também, achei muito sensível, muito legal. Eu queria só rapidinho, porque eu terminei caindo algumas vezes, e não peguei, assim, a fala, né, total, completa, mas primeiro dizer que o Depardieu está meio sumido, porque ele também foi acusado agora de estupro, né, em 2018, ele foi acusado por uma atriz, que Charlotte Arnault, ele era, inclusive, amigo da família dela, e, enfim, está rolando essa questão aí de inquéritos, e foi agora, no início, agora em março, na verdade, talvez seja por isso que ele esteja sumido, assim. A questão da dublagem, era muito comum, né, antigamente, eu gostava muito de assistir filmes dos anos 70, 60, do Lutino Visconti, por exemplo, a maioria dos filmes dele, cujos atores não eram italianos, era tudo dublado, né, e eu não sei se, porque quando a gente fala de Nani Moretti, por exemplo, que é um diretor aqui da contemporaneidade, mas ele geralmente, ele dirige os atores que são italianos, mas eu acho que terminou que o Giuseppe Tornatori usou um pouco dessa, meio que uma lógica, uma tradição, não sei, do cinema italiano, de quando você contrata atores de outra nacionalidade, não sabe falar italiano, enfim, ou fala um italiano meio macarrônico, termina sendo dublado, eu acho que foi por isso que o... Eu tenho uma informação, talvez vocês não saibam, aqui sobre o cinema italiano, a dublagem, ah, Suyane acabou de cair de novo, ah, não, você está aí, é que alguém saiu, mudou aqui a configuração. Estou aqui. Está aí, está aí. Então, durante o período fascista, Mussolini usou, assim como o Hitler, usou muito o cinema. Então, assim, o cinema italiano, ele se desenvolveu bastante, mas também por esse período fascista. E ele colocou em lei que tudo precisaria ser dublado. Por quê? Com a dublagem, você coloca o que você quer na boca de quem está falando. Então, obras estrangeiras que chegavam na Itália eram trocadas, assim, o diálogo, assim como na tradução, assim, a dublagem é um tipo de tradução também, quando é estrangeiro. Na tradução, aqui no Brasil, temos já estudos do período da ditadura em que trocavam-se os textos, as capas, os títulos dos livros, que não, não, que tivesse alguma coisa a ver com o comunista. Então, aqui no Brasil fazia isso e, na Itália, a dublagem trocava tudo aquilo que era contra qualquer coisa do regime. Então, o desenvolvimento dos laboratórios, mesmo, de dublagem na Itália foi tremendo, assim. Então, até hoje, é um dos países que mais, que faz bem e mais faz a dublagem. E quase todos, eu tive aula de história de cinema quando, nesse período que eu fiquei na Itália, e quando eu falava para o professor que aqui no Brasil era tudo com legenda, que era bom ouvir a voz do ator, ele dizia que se perdia, porque ele já estava acostumado daquela forma de dublagem, e ele falava que se perdia a visão do todo de cada cena. Tinha, assim, que os olhos não conseguiam captar, o todo da cena, se estivesse prestando atenção na legendária. Aí, ele fala assim, mas a gente se acostuma, a gente consegue ver tudo ao mesmo tempo, você lê, você vê, você ouve, você vai vendo tudo, né? Então, assim, já se habituaram. Agora, agora sim, realmente, faz poucos anos que eles começaram a colocar mais filmes legendados. Então, era tudo dublado. A Europa, em geral, é assim, né, Eugelão? Todos os países, eles têm uma, isso é um pouco irritante para a gente que, para mim, pelo menos, que sou uma pessoa muito auditiva e gosto de ouvir a voz original, mesmo que seja numa língua que eu não conheça, eu prefiro ouvir a voz original. você vai, por exemplo, na França, tudo, tudo, uma vez eu estava em Paris, a gente estava em Paris, e fui assistir um filme na televisão, um filme brasileiro, com o Paulo José, gente, dublado em francês, aí você fica olhando o Paulo José, dublado em francês, você fala, gente, não tem nada a ver, né? Mas, né, é muito comum a gente ver, a Europa trabalha com dublagem. na Alemanha, eles costumam colocar legendagem, assim, eu sei que na Espanha, eu não conheço a Alemanha, mas na Espanha era assim, na França era assim, na Itália era assim, Portugal também, nossa, Portugal traduz tudo, traduz até os nomes das personalidades históricas, é muito assim. No princípio, mas nunca tinha, não sabia dessa informação, não, dessa ligação com o fascismo, mas me parece muito pertinente, pensar isso, sim. A tradução é assim, os estudos da tradução mostram coisas da história, assim, e recente, de histórias, de coisas bem próximas ainda. Muito interessante. Pode até ser uma discussão sobre isso mesmo, o fato dessa escolha ter acontecido, porque afinal tudo é e não é, ali naquela identidade. Ontem e ontem. Não é. Alguém falou aqui do relógio sem ponteiro? Não. Então, é porque, assim, na verdade, o filme, ele visualmente, ele vai soltando algumas coisas, é claro que, tipo, pode passar desapercebido, né, no primeiro momento, mas eu comecei, mesmo da primeira vez que eu vi o filme, eu já achei estranho duas coisas, era o relógio que não tinha ponteiro e aquele, aquela ratoeira que ficava dentro do armário, quer dizer, a ratoeira com um pedaço de queijo e tá dentro do armário, mas qual a finalidade? Quer dizer, tinha rato dentro do armário e aí um pouco mais adiante, né, já tá mais na metade do filme, eu acho, já tá até perto de terminar, na verdade, que é quando ele pede pra escrever, né, e aí não tem, porque eu também achava estranho aquele cara escrever, datilografar aqueles papéis, botava dentro do armário e ele sempre tava com o olhar meio estranho, aquele cara lá, o escrivão, né, e aí depois você começa a juntar as coisas, então ele não consegue escrever, não consegue escrever a lápis nem a caneta e na verdade não tinha nada datilografado naquelas páginas, né, então porque realmente você tá num mundo assim que tá no limite entre o terreno e o céu ou o inferno, seja lá onde você queira, eu não sei se vocês já deram o spoiler aí do final, mas... Mas aí a grande, aí a grande questão no final é pra onde ele foi? É, isso aí é que é o legal também, né, de você deixar em aberto, assim, pra onde é que aquela Kombi tá levando? E só pra vocês terem uma ideia de como a memória da gente às vezes... Por exemplo, na minha cabeça, quando eu assisti há quase 30 anos, eu tinha visto uma ambulância levando ele... Repare que agora, quando eu vou rever o filme, não era uma ambulância, pelo menos não tinha cruzinha vermelha nem nada, era um furgão branco, mas não era a ambulância, né? Não, com um detalhe, é o mesmo carro que trouxe o corpo. Pois é, pois é. Eu queria dizer a respeito das canetas que não escreviam, o relógio, a caneta e o papel que sai em branco na antilografada, não existe nenhum registro naquele presente, né? Enquanto tudo aquilo que tá se passando no interrogatório são os livros, né, que são as escritas, o livro fisicamente tá ali, as fotografias estão ali, é tudo registro passado, né? E naquele momento eles não estão fazendo, não estão registrando o presente deles. Eu tenho uma pergunta que eu acho que eu não entendi direito. E aquela foto que é a primeira que aparece, né? Porque tem aquela primeira que o comissário... Era ele próprio? ele aos cinco anos. É o barbudo? Aquele barbudo? Não, uma foto meio velha, assim... É uma foto de jornal. Ah, tá. É. É, que o comissário fica meio que fazendo uma chantagem com ele, porque joga ali, né? Deixa à vista. Ele passa, assim, ele derruba e deixa ver se ele enxerga, se ele vê e se ele... Então, ali é uma coisa... Será que ele precisa lembrar de quando ele tinha cinco anos, né? Porque ele volta a ser aquilo que ele era de verdade. Porque ele fez, né, a carreira de escritor e foi lá pra cima, fez um monte de coisa, tal, mas se perdeu. Ele se perdeu de quem ele era. Ele não fez a diretória para o Fulver, lá quem foi que fez ele como escritor. Ele se perdeu na vida, né? Ele acabou perdendo o rumo. Talvez, a gente está, né, numa arrogância, porque ele estava ali arrogante, aí depois, quando a fotografia no final, ele se vê e ele se reconhece. Tirei essa foto quando tinha cinco anos. Eu estava no orfanato. Então, até aquela memória do que ele tinha perdido. E é interessante porque é assim... É interessante isso, né? Porque ele é uma ficção de si mesmo também, né? Ele é um personagem de si mesmo. Ele criou, é, exatamente. Ele liga pela hora porque a biografia não é escrita aí, eu, né? Eu que fiz assim. Você leu, você não me conhece. Eu mesmo, aí que ele se abre, mostra. eu achei um movimento de reconhecimento, assim, duplo, né? Durante o filme, porque ele vai querendo se reconhecer, tem vários, várias simbologias de reconhecimento, né? Que ele se reconhece mesmo por meio dessa memória, por meio dessas imagens. E, por outro lado, tem também essa questão que permeia todo filme do reconhecimento do próprio escritor, né? Tem o drama da página em branco ou da não publicação, do artista esquecido. Então, essa é uma palavra que foi e voltou pra mim em diversos momentos, que é esse o reconhecer, né? Assim como o recordar. Tem muitas, muitas palavras com re. Mas é um filme que esse papel artístico, né? É muito, até mesmo o próprio embate fica muito claro por, acho que por esse gênio artístico, né? Porque a gente tem ali essas duas racionalidades, o interrogatório que vem nesse, outra coisa que me incomodou bastante, que ele repete demais, né? O comissário, e depois, e depois, e depois, e fala muito, né? Tem muito essa repetição. E esse artista que não lembra, ele até diz, é crime não lembrar. Eu achei um filme, nesse viés artístico, tem muitas palavras da questão da arte. E, e assim, lembrando da questão da dublagem, se fosse dado a um ator a liberdade de lembrar conforme, né? Assim, ali falando, talvez ia perder, né? Assim, porque é muito preciso, muito preciso, porque uma coisa remete a outra, que remete a outra, que remete a outra. e quando eles entram lá no furgão, né? Ele entra no furgão e o comissário está ali embaixo, ele fala do livro que ainda não foi publicado, né? E foi, assim, eu li algumas páginas e a sua obra-prima, né? E aquele, ele não trouxe, as fotografias foram levadas, né? Mas aquele lá não, porque é justamente para ser publicado, para ser reconhecido, e ali, ali volta, né? Então ele tem esse ponto do escritor que acabou sendo uma farsa, quando ele fala não fui eu que escrevi, foi lá o outro, eu só juntei tudo, mas depois ele teve outro, né? Teve o drama da Página em Branco e, no final, é como se fosse uma redenção, assim, né? Como se, não, você, né? Você vai ser reconhecido, né? Na sua vida aqui como escritor, né? Vai ser um sucesso, é ótimo, né? Valoriza, assim, daquilo. É lindo. Pessoal, alguém mais que tem algum comentário? Gostaria de falar mais alguma coisa. Não, porque se eu comentar alguma coisa, eu vou realmente dar spoiler. Então, era justamente isso que eu ia dizer. Tô para agradecer só agora. Eu ia complementar esse comentário de Ângela, que ele iria ser reconhecido. Aí eu ia dizer assim, resta saber se, tracinho, se ele ia ser reconhecido, tan ou tan. Aí eu não vou falar não, tá? Aqui ou lá, né? É engraçado, né? Ele busca o reconhecimento, mas ele, naquela frase, aquele, aquela, aquele diálogo, o monólogo, né? Final que ele, enfim, a carta, né? Que ele disse, né? Que seria, nada tem a declarar que possa interessar. Teria preferido o silêncio, o meu amigo mais fiel. Mas deixou, né? Deixou tantas obras. É o que fica. É, bom, mais algum comentário? Eu acho que a Davina queria falar alguma coisa, Dá. Não, não, eu só tô agradecendo muito. uma delícia de conversa, um encontro muito gostoso, muito bom, muito rico. Foi, foi muito bom. Muito obrigada, Angela. Muito obrigada. Não, eu que agradeço aqui. Obrigada também. falar de tudo que eu gosto. Então, muito obrigada, Fabiane. Pela delicadeza, pela profundidade, pela sensibilidade da tua, da tua escolha e também da, 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 do seu, enfim, da sua leitura aí, do seu, do que você trouxe pra nós. Que sorte a nossa de ter essas, essas colegas na vida. Obrigada, Angela. Muito obrigada, viu? Estamos todos no mesmo furgão. Estamos. Estamos, opa. No mesmo, não, é mais, no furgão não é tão bonito. Bonito é nosso, estamos todos no mesmo ponto impróprio. Sabe, eu fiquei pensando isso, essa leitura do ponto impróprio, pra mim, eu, a minha primeira reação foi, acho que, o ponto impróprio, nessas duas retas paralelas que não se encontram jamais, eu acho que se encontram na literatura, é o único lugar que, na arte, né, acho que é o único lugar possível das retas se encontrarem. Olha, Déia, eu também, eu diria uma coisa parecida, sabe? Mas eu vou te falar uma coisa, eu tô na terra do Albert Einstein, certo? Então, eu não sei mais de nada. Eu tenho a impressão, assim, de que daqui a pouco, aqui do meu, meu filho, ontem, tava dizendo isso aqui, sentado na cadeira, ele olhava pra fora e dizia assim, isso aqui parece um portal, dali a pouco, a gente vê, a gente tá vendo, ok, a gente vê esquilo, a gente vê coelho, a gente vê, bom, daqui a pouco, a gente vê a Alice pulando na toca do coelho, e aí a gente vê os deer, né, os veadinhos, e aí a gente, daqui a pouco, eu vou ver um elefante, eu vou ver um gorila, vai sair alguma coisa, a tirapas passando, totalmente, né, e aí é interessante porque a gente não sabe, né, mas é sempre bom lembrar, né, parafraseando com Gilberto Gil, mas eu não vou dizer a mesma coisa da canção, não é que um copo vazio está cheio de ar, não é isso, é sempre bom lembrar que os artistas vêm muito antes, né, do que a ciência, né, muitas vezes, a coisa, é, haja vista tanta coisa que, que os escritores escreveram, e depois aconteceu, né, enfim, hoje é realidade, né, eles sentem, então a imagem, como diria o próprio Einstein, vamos lá, a imaginação, é muito mais poderosa do que o conhecimento, né, então, sei lá, puto impróprio, estamos todos aqui. Fabi, você vai vendo esses bichos, tal, enquanto você não vê o Noé, tudo bem, na hora que você vê o Noé, sai correndo. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas posso até falar, não tem problema nenhum, porque é, é fato, é fato, ok? No mês de semana, faz duas semanas, o estado de New Jersey, onde eu moro, aprovou, então hoje é legal o uso de cannabis para divertimento, porque até então havia o uso da cannabis para, apenas para fins medicinais, né, então, é, fins recreativos, recreational, né, então, assim, o mundo muda, viu, gente, é uma coisa muito maluca, e assim, eu não sei, às vezes eu acho que a gente, a gente vive num universo alternativo aqui, é uma coisa muito, num ponto impróprio. Ponto impróprio, esperamos que sim, na verdade, né, esperamos que sim. eu queria agradecer a presença da Ângela e a sugestão desse filme que foi um presente, nos vemos dia 15 de junho, nos vemos dia 15 de junho então com o Henrique, e muito obrigada pela presença de todos, um grande beijo, um abraço, boa semana, tchau pessoal. tchau, e fiquem bem, tchau, tchau, tchau. Vocês todos, obrigada, Ângela, obrigada a todo mundo, obrigada, obrigada, Andréa, beijo, Davina. Tchau,